Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dudu Canal, Caraca Games! Vamos dar continuidade à série Era do Gelo! Vem comigo galerinha! Consegui! Abrimos o portão, gente! Toma! Toma! Golpe, ninja! Toma, besouro! Vamos escorregando! Ai, ai, ai! Nossa! Aqui tem muita lava! Um peteronodonte! Não! Caraca! E agora, gente? Toma! Não acredito! Como é que eu consigo atacar ele? Não! Ha, ha, ha! Legal! Toma! Golpe! Golpe, ninja! Nossa, que peteronodonte! Gigante! Na verdade, o esquilinho aqui é pequenininho, gente! Uai! Se segura! Caraca! Caraca! Ha, ha! Que grito! Caiu a pedra na cabeça dele! Toma! Toma! Cuidado! Não! Caraca! Ha, ha, ha! Caraca! Socorro! Ha, ha, ha! Se segura! Vai! Caiu outra pedra na cabeça dele! Toma! 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 Legal! Que da hora, gente! Gostei! Ha, ha, ha! Muito bom! Vamos sair daqui! Eu quero ver chuva de likes nesse vídeo! Caraca! Minha nossa! Ha, ha, ha! Consegui! Consegui! Ah, não é por aqui, não! Ai! Ai, vou cair! Cai! Vamos que vamos! Muito legal, hein, gente! Minha nossa! Aqui tem muita lava! Vamos tomar cuidado, gente! Legal! Vamos subir aqui! Super pulo! Irado! Cuidado pra não cair na lava! O que? Uma passagem? Ai! Não acredito! Ha, ha, ha! Opa! Legal! Legal! Vamos por aqui! Consegui! Opa! Ah, não dá pra subir aqui não Ah, tenho que trazer aquilo ali pra cá, gente Vamos puxando com o poder de telecinese Puxa um pouco mais pra cá Opa Eu acho que aqui tá bom Legal, tá dando certo Opa, opa, cuidado pra não cair Olha aí Pronto Nossa, meu Deus Puxa Puxa mais um pouquinho Legal, consegui Olha só o que tem aqui Peguei Toma carinhas Toma Golpe ninja Tá pensando o que? Ha, ha, ha Opa Tenho que tomar muito cuidado aqui, gente Legal, consegui Toma Vamos lá na plataforma elevador Deu certo não, hein Não, não E agora, gente, o que eu faço? Ah, já sei Ah, já sei Oi Não, gente Caí na lava E você É você É você mesmo que está aí assistindo esse vídeo Você está gostando? Então dê uma voadora no like Mas tome cuidado pra não trincar a tela do seu aparelho Fica a dica do Caraca Games Oi Caraca Ha, ha Quase que eu caía Vamos lá que agora vai dar certo Opa Não Agora vai Oi Oi, meu Deus Quase que eu consegui, gente Consegui Agora Ha, ha Que legal Opa Vou por ali não Tiro Mas é por ali mesmo que eu tenho que ir Vamos que vamos Opa Super pulo Oi Que sorte, gente Vamos Vamos com calma aqui Puxa Opa Pronto Pronto Como é que eu vou tirar aquela de cima Nossa Ah Já sei Ah, já sei Ah, é por aqui não Deixa eu ver Deixa eu ver Agora Já sei Fica aí Fica aí Pronto 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 Consegui, gente Xê Ah, já sei Vamos levar essa pecinha pra lá Opa Opa Ah, não Tenho que levar essa segunda Primeiro Calminha Calminha aí Calminha aí Que vai dar certo Pronto Agora, gente Puxa Vai Acho que agora tá bom Vamos puxando Com poder de telecinese Opa Pronto Aqui tá bom Agora, gente Puxa Vai Aqui tá legal Agora Ai, meu Deus Não Acabei caindo Consegui Consegui Opa Ha, ha Tem um caminho aqui Legal Mais outro caminho Aqui, gente E não tem mais nada Opa Opa Uma pecinha Opa Opa Legal família de amigos. Grandes amigos. Vamos escalando por aqui numa boa. Opa, opa. Legal. Vai. Consegui, gente, chegar aqui em cima. O quê? Eles estão atirando em mim. Não, que chato. Eu tenho que acertar nele, gente. Toma. Toma. Agora. Toma. Legal. Que da hora, gente. Consegui. Agora eu posso ficar tranquilo aqui. Opa. Peguei. Peguei corações. Puxa. Que bonitinho, gente. Ai, ai, ai. Puxa. Ah, entendi. Olha lá. Caixas. Peguei tudo. Super pulo. Não. Que susto, gente. O dinossauro. Vamos passar agachadinhas. Sem fazer muito barulho aqui numa boa. E agora? Vamos lá. Só que puxando na boa. Pronto. Olha aqui. Olha aqui a outra pecinha. Tudo bem. Vamos voltar lá no dinossauro. Dinossauro. Peguei. Vem aqui, dinossauro. Lá vem ele, gente. Nem dá pra pular aqui, não é, dinossauro? Vamos lá, gente. Ah, tem que colocar outra pecinha aqui. Pronto. Vamos subir neste lugar. Escorrego. Minha moça, tem muita lava por aqui. Parece que não vai mais acabar esse escorrego. Onde é que vai dar isso? Vamos caindo. Oi. Tem outro escorrego. Tem outro escorrego. Legal. Pelo menos saímos de lá do vulcão. Pronto. Opa. Toma. Super pulo. Irado. Conseguimos. E mais um super pulo. Olha só que lugar bonito, gente. Não. Tem um dinossauro ali. Olha só que lugar bonito, gente. Não. Tem um dinossauro ali. Colocamos mais uma nozes no lugar. Legal, gente. Eu não sei o que é, gente. Minha nossa Zeramos o game Não acredito Ha 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 Nossa gente Zeramos o game Que legal Ah dá pra jogar um mundo aberto Ainda galerinha Mais uma série do canal Que chegou ao fim Mas não fica triste não Porque tem novas séries Fica tranquila aí Vou trazer muitas outras séries super legais Bem galerinha Chegamos ao final de mais um vídeo Quem gostou Comenta, dá like E se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.